E aí, Ana? Olha aí! Está com medo? O que você está fazendo agora? Está preparado? Vamos nós! Vamos lá, vamos decolar! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Uhul! Aqui à esquerda, a gente vai ver o Sentry na rua principal. E aí, Ana, está conseguindo ver aí? Maravilha! O portalzinho da entrada. Aliás, é a única entrada e saída. É! E aqui já é a área de melhoramentos. Eles... Cortaram e plantaram de novo. Dentro desse navio. Ah, no carro da estrada lá, ó! O pessoal chegando, hein? Aqui à direita vai aparecer a pedra mais alta. Isso aí já é a pedra do selado. Para ir até ela, uma hora e meia de caminhar. Uma hora e meia de caminhar. Tchau, Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui à direita a gente vai ver a Vila dos Traduos. Tem colégio, supermercado, farmácia, padaria, tudo aí. E agora eu vou deixar a rua principal na sua direita. Vila dos Traduos. 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 E aí, Ana, o que você achou, Ana? Tchau. E aí, Ana, foi legal? Valeu. Qual que é o seu nome? Joaquim. Joaquim, obrigado, viu? Valeu. Tchau, Jério. Obrigadão, cuidado com o seu nome de sair aí, devagarzinho. A Ana vai esperar o papai dele.